A galinha mal começou o desafio da garrafa. Ah, tá franzilando! Prima! Errou. Eu liguei. Não vou tomar lá, 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 lá. Tá ok. Beleza. Desafio da garrafa. Melhor coisa não. Olha isso. Agapar um. Um. Dois. Não tem como ir pra outro lugar, por isso tá dando muita diferença. Três. Agora nós vamos pra outro lugar que dá pra filmar. Pode que dá, só filmar aqui, né? Não dá pra filmar que eu errei, mas tudo bem. Vocês estão vendo essa garrafa? Olha onde ela vai. Eles virem. Olha onde vai. Olha. Vocês estão conseguindo ver, né? Vai ser aí, ó. Meu Deus! Agapar um! Alguém! Me dá! Só maio que desafio daqui é a arrua. Isso aqui, mano. Isso aqui, mano! Primeira tentativa, moleque! Mano, de muito longe E é isso aqui, ó Isso aqui tem pé Essa porra Eu não botei, eu juro Eu não botei, galera Eu acertei Eu errei a letra mesmo, foda-se Acertei agora, eu sumi-te Acertei hoje, mas não acertei agora Não deu-se só Caraca, eu não acertei nada Como é isso? Hum, pera Como é um pouco, ó Caraca, porra, só não basta carregar a cana do meu tio Mas você tá de longe que o outro Meu Deus do céu, mano Ele quer chorar, mano Aqui, ó Meu Deus, é muito difícil É muito Galera Daqui é o dos lugares mais hard dessa casa Mas de perto não é Mas de perto não é Mas hoje é muito hard Olha isso aqui A distância Meu Deus do céu Meu Deus Se eu ficar encostar na parede assim Vale Só que não Tipo Em pézinha Encostada A trampa não gole, né? Porque Se você soltar Dá um toquinho nela Ela fica caída Ou seja Não ficou em pé Não, mano Mais uma chance No caso Mano Olha isso aqui, ó Ah, meu Deus Mano Tem muito minuto de vídeo Dê seu lado Agora Só pra finalizar o vídeo Não Não Deixa o seu like Me deixa o seu like Velho Última tentativa, galera Vou fazer uma coisa impossível É só acertar Ali, eu juro Que eu mato Em qualquer lugar Nessa cama Eu juro que eu mato Em qualquer lugar Nessa casa em pé Meu Deus do céu Tem que ser assim, ó Pegar de frente Assim, ó E de novo Meu Deus do céu É possível Eu sentar de costas É possível Assim Ah, usei uma pilão Agarrava Ai Meu pilão Lugar que eu tiver É de costas Eu não vou, hein Eita Olha aqui, ó Jogado de costas Tá ligado De costas De costas De costas 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 não vai De frente vai, né Galera Galera Deixe seu like Pelos Cinco minutos Já é verde Meu Deus do céu Galera Desculpa Pelos erros Virar maçã Tchau 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 Tchau